Jornal da Manhã. Restaurante Mineiro Malaquias, três, três, sete, três, dezenove, trinta e nove, e rode promotora, trinta, vinte e seis, sete, dois, quatorze, apresentam. Décimo segundo churrasco dançante, a galera do chapéu. Quem manda aqui é a galera do chapéu. Dia onze de janeiro, às onze horas da manhã, no salão social da comunidade Santa Terezinha, bairro Marcos Roberto, animação só dos melhores. Gregório e Grupo Fronteira, Grupo Laço de Ouro. Tem gente de todo lado pra ver o laço tocar. A Uane Castro e Grupo Sistema Nosso. Então está marcado décimo segundo churrasco dançante, a galera do chapéu. Quem manda aqui é a galera do chapéu. Ingressos antecipados, casa de carne do Carlão, Avenida das Bandeiras, bairro Piratininga e Donatos, Gás e Conveniência, Rua Thomas Edson Vila Progresso. Apoio, vereador Chiquinho Teles, o amigo de sempre e deputado estadual Marquinhos Tradi, o amigo de verdade. Informações, nove dois 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 sessenta cinquenta e cinco. Realização dos mansoares e surdo de gente boa.